Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos aí muito bem-vindos à família Taromagia. Eu sou Jéssica Navidad e é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de se inscrever para que a nossa família cresça cada dia mais. Curta, compartilha com os amigos e claro, caso você queira aí uma consulta particular, um trabalho espiritual ou até mesmo se tornar minha aluna-aluna de baralho cigano, fazer uma limpeza de karma, tá? O meu e-mail e o WhatsApp encontram-se abaixo da descrição do vídeo. Abaixo da descrição do vídeo também você vai encontrar aí minhas demais redes sociais pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a família Taromagia, as novidades, promoções e afins, tá bom? Gente, eu peço perdão pra vocês, eu estou fanha, estou muito, muito gripada, tá? Porém, eu não queria deixar de gravar o conteúdo pra vocês, então eu vim, tá bom? Então, vamos aí pra mais um tema que é saber, né? O tudão, na verdade, da semana de vocês, tá? Então, o que a espiritualidade trouxe, eu vou falar pra vocês, independente se a área financeira, se a área amorosa ou se as duas, tá bom? Então, primeira opção, Gerecha. Segunda opção, Gnome José. Se concentra, se necessário, pause o vídeo pra você fazer sua escolha com calma e não esqueça, né? Aqui é uma tiragem coletiva, porém, espiritualidade é perfeita. Então, se você chegou até aqui nesse momento, é porque você precisava estar aqui, independente do dia e da hora que você tá vendo esse vídeo. Então, primeira opção, segunda opção. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui pra gente continuar. Enquanto isso, aí você vai se conectando com uma das duas opções e se as duas chamarem a sua atenção, escolha as duas, tá? Me perdoem, de verdade mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira opção, segunda opção. Vamos dar sequência aí pra quem se conectou, peraí. Vamos dar sequência pra quem se conectou com a primeira opção, tá? Deixa eu deixar aqui quietinho. Então, como que será a semana dos meus amores que se conectaram com a primeira opção? Traz pra mim o universo. Então, a gente começou aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Com a carta do mundo, que é a melhor carta do tarô, tá, gente? Que fala de transformação. Em oculto, a gente tem aqui A de Ouros, que também fala transformação. Principalmente na área financeira aqui, propostas, né? Oportunidades aí de dinheiro. Agora, vamos ver no baralho cigano como vai desenvolver. Por quê? Porque às vezes a energia tá perfeita, tá ótima e a gente estraga tudo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é uma previsão, né, gente? Não é uma sentença. Por que eu falo isso? A gente consegue mudar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Como que vai ser a semana dos meus amores que se conectaram com a primeira opção? Traz pra gente o universo. Então, a gente tem aqui, ó. Começamos com a carta de dúvida, né? Lua, carta espiritual também, de uma certa confusão. Nossa, mas tá botando linda a energia, ó. Tem linda bem positivo aqui, tá? Tirar mais duas cartinhas. Um pouco de dificuldade na parte amorosa. Entendi. Olha só, meus amores. O que que vem essa semana aqui? Tá muito claro, tá? Que muitos aqui estão sofrendo por amor. Pra quem se conectou com a primeira opção. O ser de luz aí deixa vocês muito perturbados, deixa vocês muito confusos. Ou o ser de luz ou a ser de luz. Mas essa semana, gente, tá pedindo aqui pra você focar mais na parte financeira. Alguns aí não conseguem se concentrar por conta da parte amorosa. Porque é o que sempre falo, né? A dor do coração a gente não consegue na farmácia encontrar o remédio pra curar. Então, tem outras dores que a gente consegue resolver realmente. Mas o coração não tem como. A gente não manda nele. Então, assim, por mais que seja difícil, o conselho dessa semana é Meus amores, foquem na questão financeira de vocês, em novos projetos. Até mesmo preocupar sua mente. Vê algo muito positivo pra vocês, tá? Mas eu vejo mais voltado pra parte financeira. De repente, um curso que você tá prolongando, tá na hora de você engatar num curso novo. Nesse curso que você tá prolongando há muito tempo. Fazer uma faculdade, entendeu? Já ver pra fazer uma faculdade. Abrir um negócio próprio. É uma semana propícia aqui pra questão financeira. Pra estudos também. Algo que vai te trazer um retorno muito bom. E se você tá tentando aí na área financeira. Ai, Jess, mas eu não tô tendo retorno. Então, tá na hora de trocar de área. Porque tem algo muito bom, muito bonito pra vir pra vocês, tá? Então, semana aí pra focar nas finanças. Deixar um pouquinho o coração de lado. Deixar a emoção de lado. Parar de pensar um pouquinho nos outros. E começar a pensar em você, tá bom? Muito boa sorte aí pra quem se conectou com a primeira opção. Tá? Nosso Ganesha lindo, maravilhoso. Vamos aqui pra quem se conectou com o Gnomo José, tá? Deixa eu até trocar aqui o tarô. Vou pegar esse outro aqui. Como será a semana dos meus amores? Que se conectaram com a segunda opção do Gnomo José. Traz pra mim o universo. O sol começou positiva, né? Energia bem bonita aqui. Vamos ver. Agora vamos ver como que vai decorrer essa semana. Carta de corte aqui, temperança. Vocês estão dando tempo ao tempo, gente? Temperança, fala aí de tempo ao tempo. Tempo de espera pra algo muito bonito, muito positivo acontecer. Vamos ver o que precisa que aconteceu. O que tá faltando acontecer. Que tá deixando vocês aqui impacientes, né? Como será a semana dos meus amores que se conectaram com a segunda opção. A gente tem aqui, ó. Começamos com uma carta... Começamos, perdão, com uma carta bem positiva. Aqui, Lírios também. Além de falar de carinho, de afeto, é uma carta muito espiritualizada, tá? Comunicação. Hum, tô gostando. Depois eu vou escolher uma opção aqui, ó. Aqui não falo de situação parada nenhuma. Tá falando de certa estabilidade. Vamos ver se é estabilidade mesmo. Olha! Tô gostando, tô gostando, hein? Meu Deus, que lindo! Que lindo! Estou em oculto aqui. Um certo corte, entende? Bom, pra quem tá afastado aqui, pra quem brigou, pra quem tá com problema de comunicação, porque aqui, ó, pra segunda opção é muito voltado pra área amorosa, tá? Então, pra quem tá afastado, pra quem brigou, pra quem aí tá com problema de comunicação, eu vejo as coisas fluindo pra vocês. E uma semana aí pra inícios e reinícios. Então, essa pessoa vindo na sua direção, tá? Mas pro final da semana, talvez, gente, pra alguns casos, a pessoa te procure hoje. Ou até quarta-feira, vocês briguem, se distanciem, depois a pessoa volte a se comunicar com vocês, tá? Às vezes você vai encostar o ser de luz ou a ser de luz aí na parede. E aí vai dar uma brigada, ou até mesmo uma afastada. E mais no final da semana, a pessoa tomando aí um posicionamento. Mas vocês já sabem que é uma previsão, não é uma sentença. Então, não precisa brigar, já estão sabendo que, dependendo do nível da comunicação de vocês, pode haver um tipo de discussão aqui. Então, cuidado só com isso, com briga com discussão. Pra quem já tá afastado, saiba que essa pessoa vai te procurar. Então, uma semana muito propícia pra área amorosa. Uma semana pra você iniciar um relacionamento, pra você que não tem ninguém. Pra você que tem alguém aí, essa pessoa querendo algo sério, querendo algo concreto com você. Até mesmo vocês que estão afastados há muito tempo, essa pessoa te surpreendendo e te procurando. Então, uma semana muito positiva pra iniciar ou reiniciar algo na área amorosa. Mas não esqueça, cuidado com a comunicação, tá, gente? Eu não tô vendo demora de comunicação aqui, mas dependendo da comunicação, a pessoa pode vir a se afastar. Porém, se você tá pensando em postar essa pessoa na parede, a pessoa vai se afastar e depois ela vai vir decidida. Então, é bem positivo. Muito boa sorte pra vocês que se conectaram com a segunda opção. Super beijo, muita luz, muita ché!